A aventura na terra dos mistérios continua e finalmente o Deus Sol é revelado, uma figura titânica muito maior que qualquer gigante que já vimos. Mas afinal, quem é essa figura mítica? Qual é realmente seu propósito se passando pelo Deus Sol? O que sua roupa significa? Uma coisa é certa, o que acabamos de ver aqui é um dos maiores fragmentos de mistério de toda One Piece. Quer saber mais sobre o que é o falso Deus Sol? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos a ver que capítulo bom, divertidíssimo e o melhor de tudo. 19 páginas, só porque o Frank Ura estava fazendo um pouquinho a página, meteu a mão na massa várias páginas. Uma bela construção inicial de uma única sala na terra dos gigantes. Mas afinal, quem é esse Deus Sol? Por que ele é tão gigante? Por que usa roupas que lembram bastante uma divindade céltica? Estranho isso né? Não parece nada ligado à mitologia nórdica. Quem é o falso Deus Sol? Eu tenho a resposta. Assiste até o final, vai te surpreender. A única coisa que vai te surpreender mais do que isso é o nosso momento Alura. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos. Mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo e não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado, na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, recadinho dado para você mudar de vida. Agora sim vamos falar tudo de One Piece 1128. Então bora, pior geração. Nossa história começa ali no castelo Big Stein. O Sanji está carregando a Nami, ele salta do castelo junto para onde está o Luffy, o Zoro e o Sope. E eles chegam àquela área inferior onde vemos que o reino inteiro é feito de peças de Lego. E que há uma enorme árvore, Yggdrasil, no centro. O Zoro explica que ele acordou do outro lado da cidade e acabou seguindo um forte barulho que havia por perto. Foi onde ele encontrou o Luffy derrotando o deus coelho gigante. Luffy diz ao Sope que ele deveria ter sido capaz de derrotar o gato leão sozinho. Mas o Sope responde que ele estava em pânico. Já que ele acordou justo quando o gato tentava devorar. O que eu mais gosto nessa fala aqui é que o Luffy tem total confiança de que o Sope poderia ter derrotado o leão sozinho. Não o gato, o leão. É um bom lembrete de quão bem o Luffy conhece já a sua tripulação e o quão próximos ele e o Sope são. Quando o Sope se sai mal em uma luta, geralmente é porque ele entra em pânico. Quando ele se acalma e começa a usar a cabeça, ele é incrivelmente perigoso. Um exemplo é quando ele lutou contra a Perona. Ela o tinha nas cordas, mas uma vez que ele se lembrou de que ela tinha ficado com medo dele primeiro. Foi quando ele conseguiu nocauteá-la sem nem encostar um único dedo nela. O Sope diz que este reino definitivamente não é Elbaf. Pois as roupas de guerreiros que eles estão usando são de tamanho normal. Quando deveriam ser do tamanho de gigantes. Assim, o grupo decide ir para a cidade próxima para perguntar aos habitantes locais o que está acontecendo. E acertamos, hein? Falei que essa árvore que trazia estava pequena demais. Porém, tira o chapéu porque Oda é muito bom no jogo de perspectiva. O que fez a maior de nós. Isso inclui até eu, né? Ser enganado pela árvore. Ou ela era muito pequena ou então tão colossal que estava muito distante e passando aquela impressão mais de proximidade. Mas acertamos que realmente esse não é o reino dos gigantes. Pelo menos não é Elbaf. Ainda temos as pessoas de tamanho normal. E por isso que aqueles guerreiros até se espantaram com as abelhas enormes derrotadas. Para um gigante aquilo é uma mosca. Então o nosso grupo rumou para a cidade e encontraram um humano normal vestindo aquelas roupas de gigantes. Só que ele está montado em um gafanhoto gigante. O motoqueiro de gafanhoto. Explica a eles que essa é a terra dos deuses. Um reino governado por deuses como o deus da orelha. O coelho gigante. O deus dos espinhos. O ouriço. E Skat. O gato que governa o castelo. Mas ele diz que recentemente houve o incidente do deus da orelha que foi queimado vivo nos arredores da cidade. O Sub tapa a boca do Luffy antes que ele fale demais quem foi que queimou o coelho. Zoro, Dami e Sanji começam a subiar. Olhar para o lado para disfarçar. Que eles também não sabem quem foi que queimou o coelho. O homem então os avisa que se eles estiverem com fome. Eles podem passar ali na aldeia deles para tentar conseguir alguns suprimentos. Mas eles definitivamente não devem ir para o outro lado do castelo. Porque ali está o templo do deus sol. E que é protegido por ferozes guardiões. Ninguém que se aproximou do templo do deus sol voltou vivo para contar a história. Nami entra em alerta porque sabia o que aquilo significava. O Luffy quando escuta as palavras do homem barbuda. Sua expressão já muda definitivamente para algo engraçado. Porque ele sai correndo em direção ao perigo. Em direção ao templo do deus sol. Zoro também se interessa pela parte sobre bestas guardiãs e sai atrás do Luffy. Se tem aventura é para lá que eles estão indo. E enquanto corre o Luffy se pergunta por que o caminho parece tão longo e o reino tão grandioso. Mas eis que de repente eles batem em algo invisível e o quebram. Descobrimos então que o que Luffy quebrou é um espelho gigante. O céu e a vasta paisagem que se viam eram na verdade produtos de reflexos feitos por espelhos. As pessoas nessa cidade de Lego ficam surpresas ao ver que o céu começa a rachar acima delas. E enquanto as pessoas da cidade achavam que aquilo era realmente um evento caótico. O fim do mundo. Os chapéus de palha notaram obviamente que a sala do outro lado do espelho era claramente um lugar feito por gigantes. O Luffy atravessa ali o espelho quebrado, cai no chão e ao quebrar essa parte do espelho é finalmente nos revelado que o reino de Lego não é um país e sim uma maquete. Um diorama localizado em uma sala gigantesca. Esse diorama está dentro de uma jaula coberta por cristais por dentro. E esses cristais são espelhos mas por fora são como um verdadeiro aquário onde se pode ver o que se passa no interior. Esse diorama é enorme, ocupa mais de metade dessa sala dos gigantes. Por isso que as pessoas acham que de fato aquilo é um país. Já o restante da sala está cheio de móveis, coisas enormes. Temos uma mesa de madeira e sobre essa mesa tem tecidos, fios e até mesmo uma máquina de costura gigante. Já no chão da sala onde o Luffy caiu, há diversas peças de Lego espalhadas por todos os lados. A tripulação do chapéu de palha acabou ficando em choque com o que eles presenciam. A Nami queria saber o que estava acontecendo. Já o Sanji sacou que se há gigantes vivendo desse lado, isto queria dizer que eles eram como animais de estimações vivendo em uma elaborada gaiola. Uma voz chama por eles e então descobrimos que era o Chopper que estava preso do lado de fora da jaula. Coitado, ele estava ali na mesa gigante de madeira, o Zoro liberta ele e o Chopper corre para abraçar a Nami em lágrimas, feliz de encontrar seus amigos. O Sop e o Zoro examinam as coisas que estão sobre a mesa, o Luffy acaba fazendo o mesmo no chão da sala e o Zoro nos diz algo muito interessante. Que é uma sala construída para gigantes, mas com roupas de tamanho humano e seria como trocar as roupas de um boneco. Isso aqui galera, tem muito a vibe inicial de Gulliver que eu citei no vídeo de review anterior, onde o Gulliver quando chega na terra dos gigantes, ele acaba vivendo em uma casa de bonecas que uma garota gigante cuidava. Dado que o Sop se perguntou se esse deus do sol era uma pessoa sensível e delicada, tenho quase certeza que será uma giganta. Mais precisamente, quem sabe nossa princesa do arco? Podem anotar aí, o Sanji então entende que o reino é feito de blocos de plástico e essa era a razão pela qual o cheiro estava tão insuportável quando eles decidiram assar o deus coelho. Era por causa de toda essa resina sintética que queimava junto com as chamas. Olha só, o fato de termos resina sintética citada aqui, seria muito legal ter essa fruta aparecendo em Yugo, galera. Porque é uma fruta que faria o mesmo que a Gomu Gomu, com uma diferença adicional, na verdade com duas. Não se torna o deus sol e claro que pode criar a resina fora do corpo, seria muito legal isso né. Bom, a tripulação dos chapéus de palha continua explorando a área e presume que essa sala gigante onde eles estão é o tal do templo do deus sol. Zorão comenta que as pessoas disfarçadas que vivem dentro da cidade do diorama, são realmente animais de estimação que o deus sol observava através do vidro. De repente, vemos dois novos animais gigantes que aparecem na sala. Yor Mugandri, uma serpente gigante cujo nome é baseado em Yor Mugandri, que é a serpente do mundo da mitologia nórdica. E também Mugin, que é um corvo gigante com um crânio na cabeça, o nome dele é uma mistura de Munin e Rugin, que são os dois corvos de Odin também na mitologia nórdica. Vale lembrar galera, a Red Line é chamada de serpente banhada em sangue pelos gigantes de Yor Mugandri. Uma referência clara a Yor Mugandri, a serpente do mundo que abraça e morde a sua cauda. E é dito na mitologia nórdica que é ela que inicia o Ragnarok quando solta a sua cauda. Uma referência talvez ao Ragnarok começando quando a Red Line for destruída. Legal né? Bom, Luffy e os outros lutam contra esses animais gigantes, destruindo várias coisas que estão na sala e causando um incêndio. Do lado de fora, vemos então o Deus Sol se aproximando da porta. Uma figura que mais parece uma divindade celta. Porém, vale notar que o Deus Sol é um gigante muito maior do que qualquer gigante que já vimos até agora, exceto por Ors e Ors Jr. Então não sabemos se é um homem ou uma mulher que está aqui. Mas o Deus Sol é realmente um gigante mais esbelto, que veste uma longa túnica e também usa uma botinha ali que parece uma mulher né? O crânio com um alce com chifres enormes e uma espécie de juba em sua mão. Segura um bastão e também um escudo. Ambos com o símbolo do Sol, mas que não remete ao símbolo tão conhecido que a gente já viu que lembra muito do Reino Antigo. Que tem entre os Kuzu, que entre os Homens Peixes, Skypia. É realmente um Sol mais literal e não um símbolo que liga direto a Nika ou o Reino Antigo. Agora, será que teremos os gigantes malignos voltando à série? O Oda realmente nos leva a caminhos estranhos nesse início de arco né? A tribo dos Gigantes Antigos, que é o seu nome real, é uma tribo única de gigantes cujos únicos membros que conhecemos foi o Ors e o seu descendente, o Little Ors Jr. E eles são extremamente altos, mesmo entre os gigantes. E temos a caveira de Onigashima ainda misteriosa, que pode ser a Kidiobuf né? Ou então o ancestral do próprio Ors. O Deus Sol vê fumaça, escuta barulho vindo da sua sala e fica chocada ao ver Luffy destruindo tudo. Enquanto luta contra os seus animais. Luffy no Gear 5 luta e ri no meio do fogo que consome toda a sala e consegue derrotar a Serpente Gigante. Zorão derrota o Corvo Gigante. Depois a tripulação dos Chapéus de Palha acabam entrando novamente no Dioramba para evitar a fúria do Deus Sol e reencontram Skat. O gatinho que derrota... gatinho né? O gatão que derrotaram lá no castelo. Skat fica muito irritado ao vê-los, mas o grupo golpeia a cabeça dele e rebonta em cima. Nami mostra o mapa que encontrou e enquanto isso vemos algo que fazia muito tempo que não tínhamos na série. Chopper conversando com animais. Ele diz que o gato avisou que não vai esquecer daquela porrada. E eles agora tem o mapa dessa terra de blocos. E no ápice de tudo vemos a tripulação dos Chapéus de Palha montada em Skat. E atravessando a cidade do Diorama enquanto o Deus Sol os persegue. As pessoas da cidade estão em choque ao ver o furioso Deus Sol despertando sua ira. Que capítulo bom galera! 19 páginas, super divertido. Há tempo não víamos né? Um capítulo tão grande assim. Então não é nenhuma surpresa que nosso antagonista inicial agora esteja explorando as lendas de Nika para o seu próprio ganho pessoal. Olha o seu trato dessas pessoas do seu Diorama né? Mas a verdadeira questão que devemos nos perguntar é... Os Chapéus de Palha podem expor esse impostor? O falso Deus Sol? Porque não tem tanta certeza de que ter o Luffy apenas mudando para a quinta marcha e derrotando. O falso Deus Sol na frente de todos pode mudar alguma coisa. Ao mesmo tempo, olha só que interessante galera. Esse Deus do Sol tem uma dica muito importante deixada no título do capítulo. O capítulo se chama RPG. Ou seja, esse Deus Sol aqui, eu não acho que é de fato um inimigo ou usurpador de qualquer coisa relacionada ao trono de Nika. Eu creio que é apenas alguém brincando, interpretando o roleplay de ser o Deus Sol com sua terra de brinquedos. E o título do capítulo ser RPG é uma grande dica para isso. Suna é o nome desse Deus Sol aqui. Por que é Suna? Porque eu acabei de inventar. Mas eu gosto muito dos trajes usados por Suna. Tem muito simbolismo aqui galera. Lembra muito Sernunus, que é um Deus da Floresta Celta. Inclusive, quem é mais antigo vai lembrar disso aí. Tinha muita teoria de Aramaque ter a fruta de Sernunus no passado. Na magia cerimonial, xamãs que usam esse capacete com chifres ou galhadas. Representa o Deus ou a deusa com quem eles estão trabalhando ou se comunicando. Legal essa simbologia. Na mitologia nórdica, temos Ekitnir, que é um veado que fica ali em Valhalla. Mas também temos algo muito curioso aqui. Que são esses quatro outros alces. Veados que comem entre os galhos da árvore do mundo e Brasil original. E que nos contos dizem que esticam seus pescoços para cima para mastigar os galhos. O que é bem legal quando nos lembramos da resina nos blocos de Lego. Se esse Deus Sol tiver pelo menos um poder próximo a borracha, seria muito legal. No momento, claro, temos dois deuses do Sol. Mas sabemos que é apenas única o verdadeiro e original. Capítulo muito legal. Não temos muito para desenvolver ainda. É uma construção, é um início super divertido. Algumas dicas deixadas aqui, outras ali. Eu realmente acho que esse Deus Sol estava brincando. Por isso que o capítulo se chama RPG. Está interpretando o Deus Sol. Então veste tudo isso, vai lá brincar, interpreta. Entendeu? É o roleplay mesmo. Não acho que vai ser nenhum tipo de vilão, usurpador, nem nada. O Dan nos surpreende, né? Colocando alguém, inclusive, maior que os próprios gigantes. E como eu disse para vocês, essa terra é de pessoas normais. Não está no galho da Ikdrasil. Pelo contrário, está apenas dentro de uma sala de algo gigantesco. Será que os chapéus de palha vão consumir algo que deixa eles grandão para eles conseguirem transitar em Yelba? Porque fica ruim para eles andarem em um lugar tão gigantesco assim, né? Será que o Oda vai trazer alguma coisa? Alguma rumble ball do Chopper que permite eles terem um tamanho gigantesco, pelo menos aqui na Terra dos Gigantes? Talvez é um ponto curioso para a exploração em si. Porque desse jeito é um pouquinho complicado para eles, né? Estão fugindo dentro de um diorama e já está super difícil de conseguir fazer isso. Imaginem se eles forem andar por aí para pegar os segredos do mundo. Talvez eles fiquem gigantes, né? Eu gosto como esse capítulo é isso. Divertido, uma ótima introdução para o que vem a seguir. E o Deus Sol vai encontrar o falso Deus Sol. O choque disso será algo realmente incrível. Gostou desse capítulo? Se gostou, deixa o like para eu saber. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem. Fui! Fui!